Oi, gente! Chamei amiguinhos aqui hoje, a Ilô, o Piang e a Lã. E hoje a gente vai fazer um desafio muito legal, que exige um prato, um bichinho de... Então o desafio é assim, nosso ajudante, a água, fazer perguntas e a gente vai responder no papelzinho sim ou não. Quem errar, toma a torta. Então vamos lá, a primeira pergunta. É verdade que a água fria é mais pesada que a água quente? Pode então? Pode. 3, 2, 1, vai! Não. Sim. Então, não é verdade. A água quente é mais pesada que a água fria. 1, 2 e... Não tem problema, você me fez já. Você gostou. 1, 2 e... 1, 2 e... Próximo pergunta. É verdade que é impossível dobrar um papel mais que 7 vezes? 1, 2, 3 e... Sim. Não. É verdade. Independente do tamanho do papel ou do material que ele é feito, você não consegue. Corria! Tudo bem, eu tinha gostado mesmo. Não, usa isso. A gente podia usar esse. Esse tamanho é mentira. Pegar a mão. Mano, você joga ali na minha casa, trabalhando na minha cara. Tem que ter ele mesmo bonita, amiga. Nossa, eu não gostei. Tá bem líquido esse, realmente. Eu exerci, eu jogo rápido. Nossa. É verdade que as girafas não têm cordas vocais? 1, 2, 3 e mostra. Não. Sim. É verdade. As girafas não têm cordas vocais. Não, não é só buzz, elas fazem barco. 1, 2, 3 e já. Ah! Olha que geladinho, gente. Parece até máscara, né? Tudo que eu achar que eu vou responder, vou falar assim, ah, eu acho que é não. Então eu vou responder sim. Tá. A Antártica é o único continente sem répteis. 1, 2, 3 e... Mostrou. Não. 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 E não. 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 É o único lugar que ele... É o único lugar. É o único continente. Ah, é o único lugar que ele... Já. Eu ia xingar no pause. Nas primeiras tortas a gente estava se limpando, né? Ficando com o rosto. Agora eu tô igual a Papai Noel. Vai. Júpiter é o maior que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Juntos? Vamos. 1, 2, 3 e vai. Sim. Não. Não. Sim. Yes! É muito grande. Eu tomei todas. Não teve uma tortada que a Karen não faz tipo. Que gostosa. Que gostosa da boca. É a última, né? É a última. Gente, é a última. É verdade que nós temos 30 dentes na boca? De repente. Não contando consigo. 1, 2, 3 e vai. Eu tomei não. É não. Gente, eu vou dar a torta na lã, que eu mereço. Fecha o olho. Bom, agora depois de tudo isso, quem pensou em essas perguntas incríveis também merece levar uma tortada. Aeeeee! Que gostosa. Aeeeee! E na paula, aí ele fechou os olhos, só. Não, você acabava. Gente, o bagulho tá louco. A parada tá tensa. A minha casa tem chantilly por todo lado. Daqui a pouco o Vader vai entrar aqui, ó. Só escorregando no chantilly. Então vamos limpar. Então se você gostou, não se esqueça. Merecemos joinhas. Obrigada por essa diversão. Eu sou puritinha! É verdade! E se inscreva no canal do pessoal também. Beijão! Tchau! Tchau!